Eu vou com tudo O que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se assaltar me apertar Eu chego, rei, me fez fora Pula, boi, pula, cavalo Pula, cavalo e boi Coração pula no peito Lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se assaltar me apertar Eu chego, rei, me fez fora Na tarde, ruba, um guião Apaixonado que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se assaltar me apertar Eu chego, rei, me fez fora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se assaltar me apertar Eu chego, rei, me fez fora Na tarde, ruba, um guião Apaixonado que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se assaltar me apertar Eu chego, rei, me fez fora Pula, boi, pula, cavalo Pula, cavalo e boi Coração pula no peito Lembrando amor que se foi Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Foi felicidade, felicidade sim Coração pula no peito Saudade que não tem fim Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se assaltar me apertar Eu chego, rei, me fez fora Na tarde, ruba, um guião Apaixonado que deixou em outro estado A mulher que mais adora Eu vou com tudo Hoje eu não fico de fora Se assaltar me apertar Eu chego, rei, me fez fora Sei que você quer voltar Sei que você quer voltar O amor supera, tu Preciso do teu olhar O amor supera, tu Preciso do teu olhar Preciso do teu olhar Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Não tenha medo Não tenha medo Da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Quem ama sempre perdoa Por isso vou perdoar O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais Nada mais importa A vida perde a razão O frio da madrugada Já surrou meu corpo Nesta cidade Quase fiquei louco Saudade é fogo E vai queimando aos poucos O coração Sozinho Sozinho na madrugada Já briguei com a sorte Falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Nada mais importa A vida perde a razão Falei com o tempo Falei com o tempo E vai queimando aos poucos E vai queimando aos poucos A gente tem essa sorte Você foi o meu dia de chuva Foi a negrina, foi a curva A minha estrada Foi solidão no fim da tarde Foi a dor de uma saudade No frio da madrugada Foi a distância que se fez perto O calor do meu incerto O pranto que chorei Foi o silêncio de uma despedida Foi também em minha vida Quem eu mais amei Depois de você Ninguém mais em meu caminho Eu me sinto tão sozinho Depois de você Depois de você Vivo a me procurar Mas não consigo me encontrar Depois de você Foi o silêncio de uma despedida Foi também em minha vida Foi também em minha vida Quem eu mais amei Depois de você Ninguém mais em meu caminho Eu me sinto tão sozinho Eu me sinto tão sozinho Depois de você Depois de você Vivo a me procurar Depois de você Depois de você Depois de você Vivo a me procurar Depois de você Vivo a me procurar Depois de você Depois de você Vivo a me procurar Com o pensamento Nela Não consegui dormir O dia inteiro Fiquei preso Num maior sufoco Outra noite foi chegando Acabei ficando louco Outra noite foi chegando Acabei ficando louco Eu estou doidão Eu estou doidão Essa mulher Desarrumou Meu coração Essa mulher Desarrumou Meu coração Eu estou doidão Eu estou doidão Eu estou doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Depois que essa mulher apareceu na minha estrada A vida virou uma barra pesada e complicada Tô bebendo todo dia e ainda estou achando pouco Uma paixão desse jeito deixa qualquer homem louco Uma paixão desse jeito deixa qualquer homem louco Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô doidão Essa mulher desarrumou meu coração Essa mulher desarrumou meu coração Eu tô doidão, eu tô doidão, eu tô eu Eu tô doidão Aceita o seu adeus, tudo bem Difícil é suportar as consequências Mas o desprezo não é fácil pra ninguém Não consigo conviver com a sua ausência Mas se essa é a sua vontade Pode rir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quer atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo laço da paixão Pode impedir a liberdade Compre as asas Pra pousar em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Mas se essa é a sua vontade Pode rir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Se não sou parte da sua felicidade Nem mesmo laço da sua felicidade Nem mesmo laço da paixão Pode impedir a liberdade Compre as asas Compre as asas Pra pousar em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rastros tristes da saudade Numa festa de peão Certo dia eu cheguei Da mesa de inscrição Eu me aproximei E disse pra comissão Quero mostrar meu valor Que se uma moça num momento Num rodeio de talento Não se aceita, amador Com muita educação Eu dei a minha resposta Se é que só tem campeão Vou fazer minha proposta Você escolherá o touro Que me fará derrotado Mas se acaso eu não cair Dos prêmios que consegui Quero um beijo apaixonado Com a ajuda da comissão Com a ajuda da comissão O touro foi escolhido Foi momento de atenção Não se ouvia um ruído A moça disse sorrindo A moça disse sorrindo Vai ser cada partida Pode despedir do fundo Será o último segundo Que você terá na vida Fechei o touro no chão Na foeira da arena Com aplausos da multidão Dei um beijo na morena Ninguém traz a competência Estampada em sua festa Ganhei aquele proféu Saí do banco dos réus Para ser o rei da festa Ganhei aquele proféu Saí do banco dos réus Para ser o rei da festa Gostoso na sai na rua Façanha capadeada Seu rebolado é igual Uma cobra mal matada Ela usa saia curta Ela gaza, ela detona E o povo grita em coro Ela é mesmo um tesouro A danada é gostossona Ela faz pobre bebê Faz rico ficar na lona Caideiro fica maluco E rasga sua zampona Homem sério de verdade Por ela se apaixona Também estou nesse jogo Eu chamarrei o povo Por causa da gostosona Música 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 Mulherada lá do bairro, morrem de ciúmes dela Caçadas estão unidas para dar um coro nela Eu que sou desimpedido, meu coração tá sem dor Eu quero subir no trono, do doido pra ser o dom do corpo da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Caiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chamarrei o povo por causa da gostosona Ela faz pobre bebê, faz rico ficar na lona Caiteiro fica maluco e rasga sua sanfona Homem sério de verdade, por ela se apaixona Também estou nesse jogo, eu chamarrei o povo por causa da gostosona Já quebrei o caselo Há muito tempo atrás, quando no mundo eu fico Mamãe ao invés de talco, passou açúcar em mim Meu corpo cresceu docinho, gerando igual uma flor Elas provam do meu peito, ficam loucas de desejo Querendo fazer amor mulher O meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Cheirinho de mulher Tanto perfume no mundo, mas não tem nada igual Corpo de mulher bonita, tem um cheiro especial Esse cheirinho eu conheço, venha de onde vier Palavra de especialista, perfume que me conquista É um cheiro de mulher É um cheiro de mulher Mulher Senhor O meu corpo logo quer É um cheiro de pecado Quem me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Quem me deixa apaixonado Quem me deixa apaixonado Quem me deixa apaixonado Que me deixa apaixonado Que me deixa apaixonado Que me deixa apaixonado Cheirinho de mulher Cheirinho de mulher Que me deixa apaixonado Que me deixa apaixonado Que me deixa apaixonado Que me deixa apaixonado De apaixonado, cheirinho de mulher. Minha mulher é bonita, peça se cair no queijo. Já não me deu uma chifrada, porque sou macho e não deixo. Segura, serve as portinhas e ela firme no laço. Tô ficando meio louco, é só descuidar um pouco, tem gavião no pedaço. Meu Deus, essa paixão me consome, ouve o gavião pega, curtilou, gavião come. Ela faz amor comigo, eu só faço amor com ela, ela mata a minha sede. Tua sede dela é a tua pura divina, que a noite vira um viacho. Não chegue perto da ponte, eu sinto o cheiro de longe, tem gavião no pedaço. Oh meu bem, essa paixão me consome, ouve o gavião pega, curtilou, gavião come. Essa paixão me consome, ouve o gavião pega, curtilou, gavião come. Um leiteiro garancioso enganava a preguisia, misturava água no leite, para o povo vendia. Enriquecendo depressa, dizia, fazendo graça. Não há nada neste mundo, que o homem queira e não faça. Enquanto eu puxar no balde, água do poço à vontade, não falta reite na praça. O dinheiro do seu roubo era num saco guardado, é muito bem escondido para não ser encontrado. Mas ele tinha um macaco, que eu observava a trapaça. Parece que ele dizia, espiando na vidraça. Eu estou envergonhado, por saber que no passado, nós fomos da mesma raça. Mais um dia o macaco, escondido, lhe seguiu. Pegou o saco de dinheiro e jogou dentro do rio. Voltou de novo pro mato e foi pensando consigo. O homem é bicho tratante e vê no seu semelhante, o seu maior inimigo. Leiteiro desesperado, dentro do rio se atirou. Mas do mal dito dinheiro, nem um centavo salvou. Sentou na beira do rio e chorando assim falou. Quis ficar rico de pressa e mais pobre hoje sou. Que destino foi o meu, tudo que a água me deu, a mesma água levou. Me diz como vai ficar, se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você. Me diz como vai ficar, ver suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer. Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Se a música que antes tocava, tá de novo a tocar. Não tem jeito, vejo até seus defeitos, e o meu medo me faz lembrar. Esse amor me devora e descrama meu peito, me deixa retado e cheio de medo. Todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora. É uma situação que não tem quem dê conta. É pau, prata, encloido, que bate e desmonta. Me diz como vai ficar, se o beijo e o desejo que eu sinto, tudo aqui lembra a você. Me diz como vai ficar, vê suas coisas espalhadas pela sala, como é que eu vou fazer. Me diz como vai ficar, se o gosto e o cheiro do teu corpo, tá em tudo pelo ar. Não tem jeito, vejo até seus defeitos, e o meu medo me faz lembrar. Ah, esse amor me devora e descrama meu peito. Me deixa retado e cheio de medo, todo apavorado, pensando no que vai dar. Ah, esse amor é paixão, é um trem fora de hora. É uma situação que não tem quem dê conta. É pau, prata, encloido, que bate e desmonta. Outra vez minha cunhada voltou a me visitar, faz dois anos que ela veio, hoje tornou a voltar. Trocou um vestido vermelho, ouro, alô, caminha e saia. Cunhada, eu te respeito, mas vestida desse jeito, meu coração se atrapalha. Oh, cunhada. Você é fogo, é perigo à vista, é um avião que está na minha vista, é uma loucura, é muita paixão. Eu estou carente, você lá em casa corre perigo, duvido que vai passar batido, quem é chamado de garanhão. Eu preciso dar o jeito, na minha louca paixão. A cunhada é uma sereia, é braça em meu coração, sua irmã no meu pé, fazendo a marcação. Não me responsabilizo, posso perder o juiz, a carga é demais pro meu caminhão. Oh, cunhada. Você é fogo, é perigo à vista, é um avião que está na minha vista, é uma loucura, é muita paixão. Eu estou carente, você lá em casa corre perigo, duvido que vai passar batido, quem é chamado de garanhão. Querida, esse nosso amor, seja como for, seja como for, seja como for. O amor não pode morrer, você me ama loucamente, e eu perdidamente amo você. Nós dois somos comprometidos, e amar escondido é a solução. E assim a gente vai vivendo, o tempo todo se querendo, morrendo de amor e paixão. Se ele está feliz contigo, e ela está feliz comigo, então não vamos parar, vamos continuar amando escondido. Nós somos dois privilegiados, por sermos amados por duas pessoas. Se a gente souber esconder, podemos viver sempre numa boa. Agora já não tem mais jeito, se dentro do peito o paixão tem raiz. Meu bem, estou convencido, e mesmo amando escondido, a gente pode ser feliz. Se ele está feliz contigo, e ela está feliz comigo, então não vamos parar, vamos continuar amando escondido. Se ele está feliz contigo, e eu quero dizer, sé como for, seja como for, seja como for. Madrugada e a chuva caindo A cidade dormindo e eu sem você Saudade machucando o peito Dormir de que jeito, o que fazer Tempestade varreu a rua E a saudade sua chegou pra valer Então eu saí correndo, chorando, sofrendo Querendo te ver Então eu saí correndo, chorando, sofrendo Querendo te ver No meio da chuva, então vim te ver Estou tão carente, quero um beijo quente Pra me aquecer Diga que ainda sou seu bem querer Preciso de abrigo, faz amor comigo Eu amo você Tempestade varreu a rua E a saudade sua chegou pra valer Então eu saí correndo, chorando, sofrendo Querendo te ver Então eu saí correndo, chorando, sofrendo Querendo te ver No meio da chuva, então vim te ver Estou tão carente Estou tão carente, quero um beijo quente Pra me aquecer Diga que ainda sou seu bem querer Preciso de abrigo, faz amor comigo Eu amo você Preciso de abrigo, faz amor comigo Eu amo você Seu dar o não me provoque Porque eu não estou sozinho Eu estou com este pombo Que me dá tanto carinho Por eles entro na briga Faço por cima de espinho Faço um gato virar onça E um leão virar um gatinho Se você falou de bicho Eu também vou falar de bicho Você pode falar de bicho Mas com cuidado Deixa comigo Não me ofenda Escuta ele Em se tratando de bicho Você é especializado Já viram você caçando Lá no meio do cerrado A bicharada respeita O seu jeito delicado O seu bicho preferido Com certeza é o viado E agora mais você nem eu perdeu Que isso, rapaz do viado É um bicho muito bonito Então, já que você está falando assim Eu vou contar a história da festa Cuidado a boca Não, eu vou falar com jeito Vamos lá Vamos juntos numa festa Eu vou contar pra vocês Só tinha mulher bonita Eu não sei o que ele fez Arrumou uma namorada E eu também arrumei Só que a minha era a mulher Mas a dele era gay Isso eu não aceito O que é isso, Tio Doro? Eu fui pro jeito Agora eu vou contar a história da cobra Da cobra não Agora a cobra vai fumar Não faça isso O bicho era perigoso Uma cobra sucuri Bem no meio do caminho Ninguém mais passava ali Precisava um homem baixo Chamaram esse daí E sentou em cima da cobra E fez a cobra sumir Mas Tio Doro desse jeito não Vou ter que brigar com você Mas por que brigar comigo? Você está me ofendendo Eu não sei sua palavrinha Nessa é ofensa Então eu vou contar o seu segredo O meu segredo eu não aceito Eu vou contar Tem um Doro quebra valente Macho levado da breca Já brigou com meia dúzia E não caiu a peteca Mas vou contar o segredo Ele não usa cueca E a noite escondido Ainda brinca de boneca Só que lá Eu acho que é melhor a gente pegar Dessa regrainha Dessa briga Eu também acho Afinal nós somos amigos É claro E temos que continuar cantando Juntos Então vamos fazer as bases Agora Eu Doro, você me desculpe Você já está desculpado Eu sei que te magoei Eu já não estou magoado Esqueça tudo o que eu disse Já faz parte do passado Vamos seguindo em frente Caminhando lado a lado Cantando mata bonita Pra esse povo apaixonado Nós vamos fazer as bases Como amigo e como irmão Ao povo um grande abraço E um forte aperto de mão Eu e ela separamos Se a culpa foi toda minha Eu saia toda noite E ela ficava sozinha Ao chegar de madrugada Chorando ela me falou Vou arrumar outro homem Alguém que me dê amor Uma senhora de classe Não tapa essa parada Pensando assim Disse a ela Por mim está liberada Mas ela falava sério E por um outro me trocou Eu fiquei desesperado Feito louco apaixonado E então O machão